Olá pessoal, Bia Kicis, estou aqui com duas consultoras da empresa Neway, a Samanta e a Fernanda e eu hoje tive a oportunidade de apresentar duas emendas à medida provisória 869 que trata da proteção de dados. Então, muito trabalho, hoje também de mais cedo eu tinha apresentado mais quatro emendas de outra medida provisória então a gente está aqui para trabalhar e eu fico muito feliz de poder receber as pessoas que vêm da sociedade, que vêm das empresas para trazer uma informação de qualidade para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade também.